Um assunto delicado que gera desconforto, aí nem todos encaram. Ei, gente, olha o que eles colocaram na reportagem aqui, vou falar, tá? Volta lá, eu vou ler de novo, do jeito que tá aqui, ó. Um assunto delicado que gera... Você tá rindo! Que gera desconforto e nem todos encaram. Que, aliás, é a melhor forma de se saber se a pessoa é seu amigo ou não. É o mau hálito. Hã? A melhor forma de se saber se o sujeito é seu amigo é ele falar com você assim, sua boca tá fedendo, rapaz. Aí esse é amigo. Você vai lá e procura. Esse é um problema que afeta até 32% da população e, na maioria dos casos, tem origem bucal. Dá uma olhada aí, Bebiano. Vê aí como é que tá aí o ambiente. Especialistas ouvidos por nossa reportagem explicam como detectar... Olha lá, como detectar o mau hálito. Não, pra cheirar, não. Vamos ver aqui como é que é. Balança. Um assunto que causa desconforto em muitas pessoas. A halitose, popularmente conhecida como mau hálito, ainda é um tabu. Acordar e sentir um cheiro mais forte na boca é normal. Mas quando esse incômodo pode virar uma preocupação? Esse gastroenterologista explica... É uma questão social. Então, quando você vai avaliar, a própria pessoa que tem o mau hálito não vai perceber que tem. Então, o que que acontece? A pessoa, como todo o odor, que é patológico, mas ele não é nocivo à saúde, a própria pessoa não sente. Porque o cérebro desliga. Você vê uma pessoa que tem um CC, vamos colocar assim, uma pessoa que tem o mau hálito, uma pessoa que mora em um ambiente que, às vezes, tem um cheiro mais forte, porque chiqueiro, onde tem cachorro. Então, quem chega no ambiente percebe e quem está ali na região, o cérebro já desligou e não percebe. É igual quando você passa um perfume, que é um hálito agradável, que é um cheiro agradável, mas é a mesma coisa. Na hora que você passa o perfume, você sente que ele está mais forte, mas daí a pouco parece que você não passou e uma pessoa que passa e percebe, fala, seu perfume está forte. Então, o cérebro desliga. Então, a primeira questão que a gente tem que ver é que a pessoa que tem o mau hálito, ela não sente. E aí, é aquela questão de todo mundo comenta que a pessoa tem o mau hálito, mas ninguém informa para ele que ele tem. Então, às vezes, até é uma questão de como que você aborda uma pessoa que tem o mau hálito. Se você tem o mau hálito, a pessoa, às vezes, pode interpretar mal. E 30, 32% vão colocar assim, da pessoa dos pacientes que tem o mau hálito, eles podem ter e não perceber. E aí, a questão da estatística de halitose, para você pegar e falar quantas pessoas tem ou não, acaba ficando um pouco alterada. 90% dos casos de halitose tem origem bucal e acomete de 30% a 32% da população em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. O periodontista esclarece as principais causas sistêmicas que podem levar ao mau hálito. Muitas das vezes, está relacionado ao diabetes, é um dos grandes motivos para induzir o chamado hálito cetônico. E problemas renais crônicos relacionados à parte hepática, também são muito comuns, e problemas renais. O uso de medicamentos, eles podem estar associados à halitose? Sim, essa relação existe, principalmente com um efeito colateral. Como, por exemplo, alguns medicamentos para controle de pressão, podem levar à xerostomia, que é a diminuição da produção de saliva pelo paciente. Essa redução de produção de saliva pode levar ao mau hálito. Bactérias orais e doenças gengivais podem ser as principais causadoras da halitose. Para ajudar a diminuir esse desconforto, escovar os dentes regularmente e usar o fio dental, pode ajudar a diminuir essa sensação. 22 de setembro é marcado pelo Dia Nacional de Combate ao Mau Hálito, com ações que vão até o dia 25 de outubro, quando se comemora o Dia Nacional do Cirurgião Dentista. Segundo o periodontista, o teste do Alímetro é uma das formas de identificar esse desconforto. A forma mais eficiente é através do contato direto, através do olfato, você tendo uma conversa, um contato com o paciente, você consegue identificar. Outra maneira que existe também é através de um aparelho chamado Alímetro, que ele vai medir uma quantidade de uma substância chamada de compostos suforados voláteis, que vão identificar a presença ou não dessa alteração desse hálito. É nesse minuto que eu fico pensando, por que a edição não colocou essa matéria para abrir o jornal de hoje, né? Sabe por quê? A gente poderia perguntar à turma de casa, para mandar no WhatsApp aí, não, não é para falar o nome de quem tem mau hálito, não. Eu perguntaria, se fosse o caso, como que você se comporta quando a pessoa chega perto de você com aquele bafão. O que você faz lá, Moneiro? Vocês são malandros. O que você faz? Então agora eu quero, eu vou me dirigir a quem tem o mau hálito. Eu me refiro a quem tem o mau hálito. Vai um conselho meu aqui. Toda vez que você estiver conversando com seu amigo muito de perto, que ele te ofereceu uma bala, pode saber. Hã? Quem tá me vendo? Quem tem mau hálito aí que você falou, Bebiano? Pense que não, rapaz. Deus é mais, né? Então, se eu oferecer uma bala, um chicle, um chiclete, pode saber, pode conferir. Mas que incomoda, incomoda, né? Um bom amigo fala, você tá com a boca fedendo. Não é boca fedendo que falam, não é? Halitose, né, Lamoneiro? Boca fedendo, não. Não fala isso com ninguém, não. É? Carniça? Você falar isso, você perde a amizade, rapaz. Fala assim, ou parece que você tá com um vento de halitose. Tá me alcançando, filho. Ha, 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 ha.